Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Nós vamos hoje de instalação de impressora. Eu formatei uma máquina onde o drive foi totalmente eliminado na formatação. E temos que fazer novamente a instalação dessa impressora para o funcionamento da mesma. Nós vamos estar passando para vocês tudo no passo a passo, como é que instala o drive da impressora HP 2676. Fique com a gente até o final. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo pessoal. Então vamos começar com a instalação. O primeiro passo muito importante, você não conecta o cabo USB no seu notebook e no seu computador. Que se ele estiver conectado no começo da instalação, pode bugar a instalação. Então desconecta o cabo da impressora do computador ou notebook. Vamos para o segundo passo. Vamos abrir qualquer navegador e vamos digitar o modelo da impressora. Vamos dar drive HP 2676 e vamos aplicar o enter. Vamos dar um clique nesse link aqui, multifuncional HP da Esquijet 2676. Nós estamos no site aqui, o suporte da HP, é uma página confiável, onde não tem vírus. Vocês podem clicar com maior tranquilidade. Vou dar um clique. Nós fomos então direcionados para a página da HP. Aqui onde tudo vai começar o download. Aqui pessoal, vamos aqui analisar aqui software e drive para o modelo dela. E aqui embaixo vem sistema operacional detectado. O que acontece? Eu estou usando o Windows 10 64 bits. Então ele automaticamente foi detectado. Se por acaso você quiser baixar o drive nesse teu computador para instalar em uma outra impressora, você pode escolher um outro sistema operacional aqui. Esse aqui que foi detectado. Você pode instalar, essa impressora tem o suporte para o Windows 11, tem o suporte para o Windows 10 3264 bits, tem para o 8.1 3264 bits, tem para o Windows 8 3264 bits, também tem aqui para o Windows 7 3264, por vista 32 e XP 3264. Então praticamente para todo o sistema operacional, até o novo que existe aí, o Windows 11, tem um drive dessa impressora. Então eu vou manter esse mesmo aqui pessoal, porque esse drive aqui é o do meu notebook. Então vamos descer aqui com a barra de rolagem lateral. Vocês vão ver que vai ter esse drive aqui, soft drive instalação. Vocês não clicam nesse aqui não, tá? Vamos descer um pouco mais com a barra de rolagem. Vamos dar um clique nesse maisinho aqui, que é o último, tá? Esse último aqui que dá certo. As pessoas tentam instalar por esse primeiro aqui e está dando erro. Então vamos clicar aqui no último. Dando um cliquezinho nesse maisinho. Foi expandido aqui. Vamos dar um clique nesse primeiro aqui, drive e acessório de impressão e digitalização da ONI HP DeskJet, a série dele, tá? 2.600. Essa aqui é 2.676. Também serve para 2.675. Isso aqui é a série. Vamos dar um clique aqui para fazer o download. Eu estou usando aqui o sistema operacional, o Chrome, tá? O Chrome. Eu já carregou aqui no lado esquerdo, tá? Meu download. Vou clicar aqui no lado direito para exibir o meu download. Então nesse exato momento aqui eu estou fazendo o meu download. Estou cancelando aqui os downloads que eu fiz em algumas coisas no notebook. Está aqui, ó. Internet rápida. 136 megabytes é esse arquivo. Ele está baixando, tá? Eu já tenho uma impressora instalada nesse notebook aqui. Que é uma Epson, tá? Uma Epson está instalada. Eu estou instalando uma outra impressora que é essa aí, tá? A HP 2676. Aqui já foi feito o download. Eu posso fechar aqui, então. Fecha os navegadores que o download está dentro do seu notebook ou computador. Vamos vir aqui no explorador de arquivo. E geralmente o download vem para essa pasta aqui, ó. Para a pasta de download mesmo, ó. Então aqui está o seu drive. Então com ele desconectado vamos dar dois cliques aqui nesse download aqui. Vamos clicar agora em executar. Podemos fechar aqui, tá? Ela vai começar extraindo os arquivos, ó. Já começou extraindo. Onde está começando a instalação da impressora, tá? Vamos aí tudo no passo a passo. Vou mostrar para vocês lá depois dentro do painel de controle ela instalada. A minha Epson, mas essa HP. Vamos clicar. Vamos clicar aí, pessoal. Em SIM para o Windows permitir a sua instalação. Ó, vamos começar. Começa instalando o software da impressora necessária e conectando a impressora. Vamos clicar aqui em continuar. Aqui nós podemos personalizar as seleções de software. Clicamos aqui, tá? Ó, já está selecionada aqui ela. Vamos clicar aqui em próximos, tá? Contrato de licença de usuário final. Vocês selecionam aqui, ó. Eu analisei e aceito os contratos e configurações de instalação. Vocês clicam em aceitar. Na próxima aqui, impressão conectada. Vocês clicam em SIM. Atualização. Vocês clicam aqui, ó. Atualização automática recomendada. Clicar em aplicar. Aqui mesma coisa. Clicar em SIM. E clicar em SIM. Ela está prosseguindo com a instalação. De 1 a 9, tá? Ela vai seguindo nas frações aqui, tá? Ela está fazendo o primeiro passo de 9. Vamos tudo de um passo a passo que vocês vão pegar a manha de como instala essa impressora. Vocês vão instalar qualquer impressora depois com maior facilidade, tá? Já começou a criar aqui, ó. Do lado esquerdo, ó. Os atalhos já na área de trabalho, tá? Da impressora. Ó. 2 do 9, 3 do 9, 4 do 9, 5 do 9, 6 do 9, 7 do 9, 8 do 9, tá? Rapidamente ela finaliza. Ela vai pedir a conexão USB já já, ó. O drive já foi totalmente instalado. Agora ela vai perguntar aqui, ó. Agora sim, pessoal. É que ela está pedindo para a gente conectar o cabo, tá vendo? Nós vamos selecionar aqui, ó. A USB. Para conectar ela a cabo. E vamos conectar agora, ó. Conectamos o nosso cabo. Fez ter um barulhozinho de reconhecimento da USB. Em seguida, nós vamos clicar em próximos. Ela está fazendo reconhecimento ao notebook para impressora. Aqui ela já mostra, se tiver algum erro, ela já mostra falha, tá? Se correr tudo bem, ela já passa daqui direto. Daqui ela já avança. Fazendo reconhecimento aqui com a impressora. Então, pessoal. Já foi reconhecida, então, a nossa impressora. Está aqui ao lado, que foi bem reconhecida com sucesso. Podemos fechar essa caixinha aqui agora. Está perguntando para a gente ativar a proteção nos cartuchos ou desativar. Geralmente, eu clico aqui em desativar a proteção. Clicamos aqui em próximos. Qual será o uso principal dos dispositivos? Clico aqui em um lar. E especificar, ó. Dolar. Já vem aqui português Brasil. Já, ó. Clicam em avançar aqui, ó. Próximos. Já estamos quase finalizando já a nossa instalação da nossa impressora. É muita paciência para fazer. E tudo tem que ser o seu passo a passo. Para ela dar certo do começo ao fim, tá? Então, configuração de rado. Instalar cartucho de papel. Concluir. Configuração concluída. Então, parabéns você concluir a configuração da impressora. O software está instalado e a impressora está conectada. Terminar. Então, nossa impressora foi conectada com sucesso, tá, pessoal? Já temos aqui os nossos atalhos. Vamos fazer uma conferência aqui rapidamente aqui no painel de controle. Para ver como é que está a instalação dela aqui dentro. Não, vamos voltar aqui. É aqui em desinstalar um programa. Aqui que nós vamos ver o drive dela se foi instalado com sucesso, tá? Tá fazendo o carregamento. Então, está aqui, pessoal. Vamos descer um bocadinho, ó. Está aqui, então, os drives dela instalados com sucesso dentro da sua máquina, tá? Todos os componentes da HP instalados com sucesso. E vamos fazer, então, uma simulação aqui agora de uma impressão agora. Vamos abrir aqui o nosso Word. Só para a gente ver aqui se a nossa impressora foi realmente reconhecida. Vamos botar um testezinho aqui. Vamos clicar aqui agora em arquivo. Clicar em imprimir. Vamos ver se ela está localizada. Então, está aqui, pessoal. A nossa impressora aqui foi instalada com sucesso. É só clicar aqui em imprimir que vai fazer a impressão aí na sua máquina, tá? Eu vou... Ó, eu tenho essa impressora aqui conforme foi dito, tá? A minha app só está instalada. E agora eu tenho aqui a minha HP também instalada dentro da máquina, tá, pessoal? Então, agora eu tenho duas impressoras instaladas dentro do meu notebook e agora tenho impressões à vontade para fazer, tá? Se você gostou do nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like para a gente, confirmando para o YouTube que o nosso canal está indo bem. E amanhã a gente volta com o Dardiga, tá, pessoal? Um forte abraço a todos. Fui, tchau!